Tá gravando? Tá gravando. Fala galera, seja muito bem-vindo no canal. Seja bem-vindo, como eu sempre falo, nesse canal aqui é feito para vocês, a gente faz com o maior carinho para vocês, tá? Não se esqueça de se inscrever, se inscreva. Gostou do canal? Gosta do conteúdo? Se inscreva e ativa o sininho. Ajuda bastante a gente e também deixe seu like, tá? Deixe seu like. Não esqueça não. Gosta do conteúdo? Compartilha para mais gente ter acesso. Vai comprar sua volts? Decidiu? Vai comprar? Utiliza nosso cupom de cashback, o Arley1, tá? Tudo em caixa alta, tudo em letra maiúscula, o Arley1, ok? Que você vai estar recebendo 1% do valor pago de volta, beleza? 1% do que você pagou vai estar recebendo de volta para você. Não se esqueça, tá bom? Vai ajudar demais o canal. Hoje a gente está levando aqui o suporte de baú que eu comprei e vou levar aqui para instalar. Estou levando aqui na minha mochila. Ele é um pouquinho grande, fiz uma gambiarra aqui na mochila para poder carregar ele. E vamos lá. Vamos levar aqui o suporte de baú, vamos instalar. Você vê como é que vai ficar, tá? Eu, particularmente, não gosto muito, tá, gente? De moto com baú, acho que tira a... Não deixa a moto legal, né? Para ser bem sincero. Acho que não fica legal, fica feio. Mas é muito funcional e a funcionalidade ganha, tá? Então vamos lá, vamos instalar e já volto para vocês mostrando aqui. Acabei de pegar a moto aqui, depois de instalado o suporte de baú. Como eu imaginava, né? Vocês viram na foto, assim, eu não achei que ficou legal, tá? Eu, particularmente, não gosto muito de qualquer suporte, mas dá para fazer um suportezinho mais bacana, qualquer baú, né? Eu não gosto muito, mas a funcionalidade, para mim, supera o gosto, né? Que é o gosto, que eu não gosto muito, mas para mim é muito prático, muito funcional. Preciso de mais de um suporte. Preciso de mais de um suporte, então a funcionalidade vence. Já está instalado, estamos agora com o suporte de baú e, em breve, vou estar com o baúzinho aqui e mostro aqui para vocês, tá bom? Se inscreva, mais uma vez, não se esqueça, se inscreva, ativa o sininho, tá bom? Vai comprar sua volta, utiliza o nosso código, cupom CASHBACK, tá bom? Usa o nosso cupom CASHBACK e ganha 1% de volta para vocês. Usou o nosso cupom CASHBACK, 1% volta para você, tá bom? Assim que receber a moto, 1% de volta. Entra no nosso grupo Telegram, tá? Tem o grupo Telegram, vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? Lá está sendo bem dinâmico, bate-papo lá, toda hora, direto, tirando dúvidas, várias pessoas lá, já com moto, prestar atenção aqui, avançando o sinal, vários já com moto, então fica bem legal, pessoal tirando a dúvida, pessoal super bacana, então entra no nosso grupo Telegram, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo. Curta, comenta, compartilha, valeu, gente, fui, até mais.